Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Calma, calma meu amor, hoje tu tá estressada Vou te fazer uma massagem pra ficar bem relaxada Não vou ter dó de você, tu tá muito emocionada Caralho, ela tá muito emocionada É só marcha na boneca, é só tapão nessa raba É só marcha na boneca, é só tapão nessa raba É só tapa, é só tapa, é só tapa É só tapão nessa raba, é só tapa, é só tapa É só tapão nessa raba Toma safada, toma safada Eu bato, ela joga a raba Eu bato, ela joga, vai, vai Toma safada, toma safada Eu bato, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga a raba Toma safada, toma safada, eu bato e ela joga rapa Toma safada, eu bato e ela joga rapa Só bora Tem tatuagem da minha mão, na polpa da bunda dela Patricinha se envolveu, joga rapa pros favela Tatuagem da minha mão, na polpa da bunda dela Vai se envolveu e joga rapa pros favela Joga rapa pros favela, joga rapa pros favela É o cabo que tá na voz, eu vou mandar pra todas elas Joga rapa pros favela, joga rapa Joga rapa pros favela Vai menina dança, toda saliente Dá uns dois balanças, joga esse popô pra gente Vai menina dança, toda saliente Dá uns dois balanças, joga esse popô pra gente Vai menina dança, toda saliente Dá uns dois balanças, joga esse popô pra gente Só bora DJ Ruivo é o fenomenal, o terror dos modinhas Calma calma meu amor, hoje tu tá estressada Vou te fazer uma massagem, pra ficar bem relaxada Não vou ter dó de você